A Guardiã A Guardiã A Guardiã Nunca um plano de saúde foi tão importante E você pode proporcionar essa tranquilidade aos funcionários de sua empresa Até mesmo sem gastar nada Mas como? Entre em contato com nossos corretores Não importa o tamanho do seu negócio ABC Health tem um plano que encaixa certinho naquilo que você precisa ABC Health, sua saúde está em nossos planos Ligue pra gente, 011-4455-8335 Ou mande um WhatsApp, 011-975-0202 ABC Health A Guardiã Escuta a notícia Música e informação na palma da sua mão Guardiã do Tempo Revival Informação e variedades Guardiã do Tempo Revival Com Valentino Tricânico Guardiã do Tempo Guardiã do Tempo Revival De segunda a sexta Das sete às dez da manhã Na Guardiã da Notícia A Guardiã da Notícia A Guardiã da Notícia A Guardiã da Notícia A Guardiã da Notícia Chegou a hora de São Paulo se juntar ao movimento da economia de água Cuidar de casa Cuidar da vida Cuidar da vida Cuidar da água Cuidar de casa Cuidar da água Enquanto você cuida da água A Sabesp cuida de você Então vamos juntos nos cuidar na época mais seca do ano Fique de olho na água E não se esqueça Quando sair, use máscara Guardiã da Notícia Chegou a hora de São Paulo se juntar ao movimento da economia de água Cuidar de casa É cuidar da vida Cuidar da vida É cuidar da água Cuidar de casa É cuidar da vida Enquanto você cuida da água A Sabesp cuida de você Então vamos juntos nos cuidar na época mais seca do ano Fique de olho na água E não se esqueça Quando sair, use máscara Agora, na Guardiã da Notícia Publicse Publicse Especial Eleições 2020 Olá, muito boa noite São 9 horas e 10 minutos aqui na Rádio Guardiã da Notícia Música e informação na palma da sua mão Eu sou o Eduardo Morgado Estou aqui dando continuidade a nossa série de entrevistas Com os nossos pré-candidatos da região Tanto do ABC, quanto do Alto Tietê Quanto do Litoral Norte e da região metropolitana de São Paulo também Hoje comigo Estou falando com o Denis Ferrão Ele que é pré-candidato a prefeito de Santo André, correto? É isso aí, né? Pelo PRTB Hoje vamos entrevistá-lo Vamos saber um pouquinho mais sobre a trajetória na vida política dele O que levou, o que motivou ele a buscar essa pré-candidatura para a prefeitura de Santo André E qual é o futuro que ele deseja para a cidade Denis, seja muito bem-vindo ao nosso espaço Agradeço muito que você veio conhecer os nossos estúdios E se apresente para a nossa audiência Muito obrigado pela oportunidade, Edu, é um prazer estar aqui com vocês A gente só tem a agradecer porque é extremamente difícil a gente gerar conteúdo e ter visibilidade Principalmente porque o nosso projeto não tem financiamento próprio, não tem recursos, né? Que geralmente são utilizados via Caixa 2 E o nosso partido, que é o partido do General Mourão, do Levi Fiderix Recusou, né? Nós recusamos o fundo partidário Então dependemos de iniciativas como a de vocês E somos muito gratos a isso E também aos compartilhamentos e divulgação do público em geral Legal, Denis, eu queria, para começar essa entrevista, entender um pouquinho melhor Por que você deseja ser prefeito da cidade de Santo André? Então, na verdade, esse projeto começou lá atrás Em 2010, minha primeira esposa ficou doente E eu sempre fugi da frente política, dos convites que surgiam Porque, infelizmente, a nossa visão do político é a pior possível É natural que a gente não tenha a predisposição a estar candidato Mas naquela oportunidade eu precisava ficar próximo da família Sempre trabalhei na atividade operacional Num grupo de operações, viajava muito E precisava estar próximo, né? Então eu tinha três meses de licença para organizar a minha campanha E a probabilidade de eu conseguir estar por São Paulo Então eu aceitei o desafio pela primeira vez E já passei a questionar diversas situações de bastidores A conta que não fecha Um vereador que gasta uma fortuna para se eleger Em quatro anos de mandato ele não recupera esses recursos Então como que isso funciona? As pessoas que financiam as campanhas, os interesses que tem por trás disso Que geralmente é para fazer parte da administração, prestando serviço E como que eles entram na administração se depende de licitação Fraudes de licitação É ali que também entram os recursos dos gestores Para eles conseguirem gerar as próximas campanhas E obter vantagens indevidas Então, já naquela ocasião eu questionava isso Em determinada oportunidade eu recebi um telefonema do delegado Protógeno Esqueiroz Que era uma bandeira declarada contra a corrupção Na ocasião ele estava como deputado federal Para que eu fosse para o partido dele Que inclusive era um partido de esquerda Mas ele era a única pessoa que realmente batia de frente com o sistema E era a minha referência E a família dele é de Santo André Então eu vi ali a oportunidade de trazê-lo a prefeito de Santo André E isso formou esse projeto em Brião em 2014 Infelizmente, não foi assim que o destino quis Ele não conseguiu se reeleger deputado federal naquela ocasião Mesmo com toda a notoriedade da Operação Santiago Graja Infelizmente, a gente sabe aí o final da história Que acaba sempre beneficiando os corruptos A gente vê aí as mãos dos bastidores da política da corrupção sistêmica Inclusive em braços de outros órgãos E isso nos afeta diretamente Então, nossa bandeira é contra a corrupção Porque se nós, cidadãos de bens Não nos envolvermos diretamente na política atual A mudança que o Brasil precisa sofrer e está acontecendo Ela não vai continuar Porque quem já está no sistema atual não quer mudar Porque é muito interessante para quem faz parte aí Dessa política suja, da velha política que precisa mudar Eu ia te perguntar, então a sua principal bandeira seria contra a corrupção Exatamente O nosso principal foco é cercear aí as engrenagens da corrupção Porque a gente tem certeza que com isso vai sobrar dinheiro para administrar A gente vai conseguir trazer serviços públicos de qualidade Com um custo muito menor Investir em habitação Eu não tenho dúvidas de que esse é o nosso primeiro foco É lógico que a minha experiência na polícia civil Eu trabalhei 12 anos no GAR aqui de Santo André De 1991 até 2003 Quando eu fui para a Polícia Federal Então quase 30 anos de atuação em segurança pública Então a gente tem experiência de campo De atuar diretamente no enfrentamento da criminalidade Então o nosso projeto de segurança pública é muito mais elaborado Inclusive os últimos três prefeitos pediram esse projeto de segurança pública Ganharam espaço com isso Mas dentro dele eu tenho aí uma necessidade de trazer alguns policiais federais Para dentro da prefeitura Para compor aí um trabalho de inteligência A captação de informações Nortear as ações de governo As ações de segurança pública E por óbvio Em virtude da tradição da política Que tem lá os seus esquemas de bastidores Jamais vão aceitar um time da Polícia Federal Aí dentro Então nunca tivemos espaço Não acredito que teremos Assim como não temos pessoas que financiam a nossa campanha Esperando que vá entrar pelas portas dos fundos Da administração pública E dependemos exclusivamente aí Do interesse público Porque estamos à disposição Para fazer a diferença Legal, Denis Tem uma pergunta que eu realizo bastante E eu gosto muito dela Que eu queria entender muito o posicionamento De vocês pré-candidatos Eu queria entender Hoje você concorre a uma vaga A uma candidatura Pelo PRTB E eu queria saber o porquê da escolha desse partido Por que o PRTB? Foi o único partido que aceitou o meu projeto De estruturar um time Os nossos pré-candidatos a vereadores Um time de não políticos Eu queria muito que eu tivesse a oportunidade De trazer pessoas comprometidas Com a nossa bandeira Contra a corrupção Pessoas que não estivessem já Enfronhadas aí no sistema de sempre Tradicional E que a gente conseguisse Moldá-los De forma a fazer a diferença Num projeto Que envolve planejamento Que é o nosso terceiro fator essencial Porque Embora me liguem diretamente A segurança pública A nossa especialidade é em planejamento Então o replanejamento Da prestação de serviços públicos É o que vai trazer uma grande Efetividade E é isso que a gente espera Então O PRTB aceitou essas condições O pessoal que estava estruturando O partido Aliança Em Santo André Coletando as assinaturas Uma vez que esse partido Não ficou pronto Eles vieram para o PRTB Estão candidatos No nosso projeto O fato de eu ter dado aula Para o Eduardo Bolsonaro também Enquanto ele estava se formando O policial federal Acabou trazendo o interesse Desse pessoal Que estava à frente Da formação do Aliança E hoje Somos todos PRTB Partido do vice-presidente Da república Que abriu as portas Para que a gente pudesse Desenvolver o projeto Para Santo André Há um partido A qual você se opõe hoje? Eu costumo dizer Que para mim Não importa mais A oposição de partido A política do atacar pedras Todos nós estamos cansados Não é o que a gente faz Não é o que a gente pensa Para mim não importa Se é direito ou esquerda Eu já transitei Inclusive em partido de esquerda O que a gente não aceita É que as decisões Sejam tomadas Por interesses políticos Como a gente vê Habitualmente Então a gente foca O ser humano O atendimento de qualidade Realmente direcionando Os interesses Para aqueles que precisam Para o cidadão E não por interesse político Porque todo gestor Senta na cadeira Não pensando em fazer O melhor para o público Infelizmente essa é a nossa realidade Senta ali pensando Como que nunca mais vai sair Das esferas de poder Então todas as decisões Que a gente vê É justamente para perpetuar Essa ação dele Ou do grupo dele E as decisões São políticas São baseadas Em estratégias políticas E não De verdade No interesse Em fazer o melhor Para o público Para o povo Para o cidadão de bem Certo São 21 horas e 19 minutos Para você que nos acompanha No Facebook Na rádio da Guardiã da Notícia Eu sou Eduardo Morgado Estamos dando a nossa Continuidade de entrevistas Nossa série de entrevistas Aos pré-candidatos Tanto a vereadores Quanto a prefeitos Na região do Grande ABC Litoral Norte Metropolitana de São Paulo E ao STT também Estou aqui hoje Com o Denis Ele é policial federal E está pré-candidato A Prefeitura de Santo André Está concorrendo Com a sua pré-candidatura E eu queria saber de você O que você mais gosta Em Santo André O que eu mais gosto Em Santo André Eu gosto das pessoas É impossível a gente lidar Com a atividade Que a gente se propôs a fazer Desde sempre Se você não tiver Esse ímpeto De proteger e servir Então o retorno Que eu tenho das pessoas A gente vê A idoneidade A busca pelo bem Pelo melhor Então essa aceitação pública Me tem animado muito Então é lógico que O fator humano Para mim Santo André Sempre foi um celeiro De bons talentos No esporte Na cultura E a minha utopia É realmente Transformar Santo André A cidade de modelo Do Brasil E o que você menos gosta? O que eu menos gosto São os bastidores Da corrupção sistêmica É isso que mata Não só lesa O nosso patrimônio Não só Nos traz o prejuízo O fato da gente Crescer afastado Dos assuntos políticos Aquela história De que política Não se discute Tem que se discutir sim E hoje eu vejo Uma mudança muito grande No público Em virtude de discutir As ações políticas Porque se não tiver Essa consciência Não é interessante Para o pessoal Que está aí Na política velha Que nós questionemos As ações de governo Então para mim É extremamente essencial Que essa corrupção sistêmica Ela seja encerrada Seja interrompida É o que eu menos gosto Em Santo André Caso você consiga avançar Com a sua pré-candidatura E chegue A cadeira do executivo municipal Qual seria a sua primeira ação Como prefeito de Santo André? A primeira ação Indubitavelmente É fazer uma boa auditoria Enxugar a máquina Porque a gente sabe Que existe aí Uma enormidade De cargos comissionados Pessoas que Têm direcionamentos políticos E que trouxeram votos Para a campanha dos demais E acabam sentando Na administração Em pastas que são essenciais E muitas vezes Essas pessoas Não têm a qualificação Adequada para aquilo Então essa troca O toma lá da cá Que é o que a gente vê No dia a dia Da política tradicional É a primeira coisa Que a gente precisa ajustar Pretendo ter um RH Para colocar o líder certo No local certo E a gente desenvolver Verdadeiramente Com eficiência As pastas Da administração pública Municipal Eu queria que você Falasse um pouquinho Sobre Qual seria O seu diferencial Em relação aos outros Pré-candidatos A prefeito de Santo André? Eu penso que o diferencial Não só meu Mas como da minha equipe Inclusive fazer menção Aqui a Kate Bombeira Que foi ela Que agendou Que teve a oportunidade De fazer esse contato Para estarmos aqui É uma das nossas Pré-candidatas A vereador Então eu penso que A gente tem Muito a fazer E a questão De a gente se envolver Com essas bandeiras Com essa Com essa política E na contramão Da política tradicional Tem tornado muito difícil A nossa progressão Então a gente conta Essencialmente Com a aceitação Do público E essa Disseminação De informações De compartilhamentos Para que a gente possa Continuar crescendo Em direção A vitória Se assim Deus permitir Denis Por que o eleitor Andreense Deve dar um voto De confiança Na sua pré-candidatura? Acabei nem respondendo Adequadamente A questão Se amarra com essa Que você passou Mas o nosso diferencial Relevante Realmente É a qualificação Se as pessoas Entenderem Que não basta Você ser um líder Comunitário Você tem que ter Uma qualificação Diferenciada Porque você vai sentar Na esfera Da administração pública Que depende De um trabalho Eficiente Depende de confiabilidade Depende de lealdade Então são princípios Operacionais Que a gente traz Para o nosso dia a dia E esse nosso diferencial Nosso histórico A nossa capacitação E o fato De não sermos Políticos Tradicionais É o que faz Tudo diferente Eu espero que Esse comparativo Seja natural Para o público Escolher Pela nossa equipe Denis Uma última pergunta Antes da gente Pedir as suas considerações Finais É uma pergunta Bem simples Eu queria entender Quem é o Denis Bom Se eu começar Lá de trás A gente vai ter Bastante assunto Mas Eu desde sempre Tive interesse Pela atuação Nas forças De segurança Então quando Era adolescente Eu prestei Para as escolas militares Vi ali a oportunidade De eu fugir de casa Me manter treinado Que sempre fui ligado Ao esporte E fazer uma coisa Que eu gostava E assim foi Que com 18 anos Eu acabei passando Meu primeiro concurso Como investigador de polícia E fiquei de 1991 Até 2003 No garra aqui de Santo André Quando a polícia Ainda podia ser Muito mais atuante Não tinha tanto mimimi Não tinha Isso que a gente vê hoje Que ser quase que obrigado A passar a mão Na cabeça de vagabundo É uma coisa Que a gente não aceita Não tolera Os nossos valores tradicionais Os nossos valores conservadores Tendem a trazer Uma polícia mais forte Uma polícia mais direcionada Ao combate Prevenção Mas também ao combate A criminalidade Então E sempre quis ser Policial federal Então quando eu tive A oportunidade De ir para essa corporação Ali eu me senti Muito realizado Porque a minha experiência Em operações Acabou permitindo Que eu formasse Um grupo de operações Especiais Na superintendência De São Paulo Que hoje tem o nome De GPI Grupo de Pronto Intervenção E é um projeto Que disseminou O Brasil afora Hoje quem cuida Do foco de treinamento Desse grupo É o próprio COT Comando de Operações Táticas Da Polícia Federal Sediado em Brasília Então Hoje Eu já me afastei Da atividade operacional Continuo com o meu título De instrutor Da Academia da Polícia Federal Tenho jurídico próprio A gente tem muita demanda No jurídico E tenho centros De treinamento Tenho clubes de tiro Nossa matriz É aqui em Santo André Onde a gente desenvolve Treinamento de autodefesa E toda essa gama Toda essa objetividade Principalmente Focando a força pública É o que a gente pretende Transferir dentro Dos nossos princípios Para a administração pública Legal Nove horas e vinte e seis minutos Essa foi a nossa entrevista Com o Denis Ele que é pré-candidato A Prefeitura de Santo André Pelo PRTB Está realizando sua pré-candidatura E nós aqui Da Guardiã da Notícia Realizando a série de entrevistas Com os pré-candidatos Para que você Ouvinte E telespectador No Facebook Da Guardiã da Notícia Possa escolher E fazer a sua análise Dos pré-candidatos Disponíveis Para as eleições Que ocorrerão esse ano Eu queria agradecer A presença do Denis Que disponibilizou do seu tempo Veio nos nossos estúdios Está falando com a nossa audiência E pedir a ele As considerações finais Para todos vocês Que estamos acompanhando Mais uma vez Agradeço a oportunidade Peço ao público Que tem interesse Pelo nosso time Pelo nosso trabalho Pelo nosso projeto Que compartilhem Que divulguem Porque a gente depende Exclusivamente disso Nosso material Vai ser muito escasso Para conseguir alcançar A visibilidade Que normalmente O político tradicional Consegue custear Nós não teremos Essa oportunidade Então dependemos Então dependemos exclusivamente De que você investigue As suas lideranças Eu peço que ainda Se as pessoas Não se determinarem Ao nosso time Que investigue Que conheça O histórico De cada um Que está candidato E que tem afinidade Com a sua opção Porque o que a pessoa Ela fez no passado Reflete no passado Reflete na capacidade E potencial Do que ela pode fazer Para o nosso futuro E a gente não pode Não ter interesse Já não queria Nessa oportunidade De verdade Sim Mas eu fui procurado Por militares Policiais E a frase que me passaram Foi a seguinte Todo mundo quer solução Mas não quer ser parte dela E é uma verdade Hoje eu prego isso Então me comprometi A estar candidato E eu penso que A oportunidade é agora Porque depois Vai ser muito mais difícil Da gente continuar crescendo Porque Já estou apanhando agora Imagina daqui quatro anos O que esse pessoal Que se a gente Não conseguir derrubar agora Vai começar a engendrar Para derrubar O nosso projeto Então Ou é agora Ou espero que tenham Outras pessoas Fora da política tradicional Para que eu possa votar Em outras opções Nas próximas eleições É isso Denis Queria agradecer demais A sua participação Sua presença Em vir aqui Nos nossos estúdios Para você que está Nos acompanhando No Facebook Vamos encerrar Essa transmissão Mas você pode acompanhar A nossa programação musical No nosso site Então migra do Facebook Para o site www.aguardiandanoticia.com.br É música e informação Na palma da sua mão Lembrando que vamos Fazer mais uma entrevista Com a Flávia Que é pré-candidata A prefeita de Ubatuba também Então caso você tenha interesse E queira acompanhar Nossa programação Nossa entrevista com ela Fica sintonizado no Facebook Faremos uma outra live E para você que está Nos ouvindo No site Continue conosco Para acompanhar essa entrevista Para você que nos acompanha E deseja ouvir no carro No metrô No ônibus Em qualquer lugar que seja Baixe o nosso aplicativo Guardiã da Notícia Já disponível para o Android É só procurar lá Guardiã da Notícia Para a Apple Ainda disponibilizaremos Daqui um tempinho Daqui a pouco Mas por enquanto Mas por enquanto Só no Android Você já pode baixar Conectar no Bluetooth Do seu carro E ouvir Aonde quer que você esteja As nossas redes sociais Instagram Arroba A Underline Guardiã da Notícia No Facebook É a Guardiã da Notícia E no YouTube também Então 9 horas e 30 minutos Cravado Eu agradeço demais A participação de vocês Aqui no nosso Facebook Na nossa rádio E tenha todos Uma ótima noite Chegou a hora de São Paulo Se juntar ao movimento Da economia de água Cuidar de casa É cuidar da vida Cuidar da vida É cuidar da água Cuidar de casa É cuidar da vida Enquanto você cuida da água A Sabesp cuida de você Então vamos juntos Nos cuidar na época Mais seca do ano Fique de olho na água E não se esqueça Quando sair Use máscara E não se esqueça